A paralisação dos médicos prejudicou o atendimento nos hospitais de Curitiba. No Cajuru, 500 consultas foram canceladas. No hospital de clínica, só 5 dos 27 ambulatórios funcionaram hoje. Em Curitiba, os médicos se reuniram logo cedo na Praça Rui Barbosa. A paralisação acontece hoje e amanhã e faz parte de uma mobilização nacional. Nós queremos levar uma mensagem à população do porquê que o médico está fazendo essa mobilização, porquê que nós estamos lutando e principalmente fazer a população entender que essa luta é em função da melhoria da saúde pública no Brasil. A luta é pela não aprovação do programa Mais Médicos, que traria estrangeiros para trabalhar no país, pela retirada dos vetos impostos à lei que regulamenta a medicina e pelo investimento de 10% da receita da União em saúde pública. E a carreira de médico no Estado, como existe a carreira do magistrado, do advogado, do promotor, que existe através de concurso público que se faça essa carreira de médico. Não através de bolsas de estudo, como estão dando agora certo para o médico. Além de vários médicos, uma senhora subiu no caminhão de som para dar um depoimento e acabou aplaudida pelos profissionais de saúde, ao contar sua luta para conseguir uma cirurgia para retirada de um mioma. Não tem vaga nos hospitais para nós fazer cirurgia. Eu preciso fazer uma cirurgia já faz quatro anos. O médico está sendo discutido há 11 anos do Congresso Nacional. Fala que vai fazer, nem um exame preparatório, eles não têm condições de fazer. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Paraná, cerca de 2 mil profissionais participaram da mobilização só aqui em Curitiba. No entanto, a paralisação prejudicou o atendimento de alguns pacientes. No HC, onde pacientes de todo o estado procuram tratamentos, dezenas de pessoas perderam a viagem. Eliana é de Paulo Frontin e passou a madrugada na estrada para uma consulta que não aconteceu. A gente vem, sai, passa frio, muito frio na viagem. Tem bastante gente na van também, a gente vem tudo apertado na van. Há quanto tempo tua consulta estava marcada? Foi marcada semana passada. E ninguém avisou? Ninguém avisou. Tem telefone, por contato, tudo, mas ninguém avisa, né? O diana também não foi avisada de que a consulta da filha, que sofre de crises convulsivas, não aconteceria. E depois de quatro horas de viagem com a menina, descobriu que só serão atendidas daqui a dois meses. Eu tenho duas crianças, geminha e pequenininha, tive que deixar em casa. E meu marido também nem pode trabalhar, né? Porque tem que deixar isso com ele. Ninguém te avisou? Não, ninguém avisou. É, e a paralisação continua amanhã no Paraná. A orientação para os pacientes é que procurem as centrais de atendimento dos hospitais, unidades de saúde, para confirmar as consultas, as cirurgias e exames. Os procedimentos eletivos devem ser remarcados. O atendimento de urgências e emergências não pode ser interrompido. O atendimento de urgência e emergências não pode ser interrompido. O atendimento de urgência e emergências não pode ser interrompido. O atendimento de urgência e emergências não pode ser interrompido. O atendimento de urgência e emergências não pode ser interrompido.